Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Vou banindo, vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sobe o que há de ruim, leve todo o mal Sobe o que há de ruim, leve todo o mal